Este outro acidente foi logo depois das 8 horas da manhã desta sexta-feira, no cruzamento da rua Itapuã com a rua Iguaçu. O veículo Celta, conduzido por Marcos Martins Mendonça, colidiu no Palio, que era conduzido por Robson Pilate. O Celta atingiu uma placa e também este pilar desta clínica médica, localizada no cruzamento. Além dos danos, o acidente deixou ferimentos nos dois motoristas, que foram socorridos pelas equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU. As causas oficiais do acidente ainda serão apuradas por autoridade competente.